Olá estudantes, meu nome é Silvia Maia, sou professora do curso técnico de Recursos Humanos e estamos iniciando hoje a videoaula da primeira competência referente a cargos e salários. Vamos agora fazer a entrevista com a professora Andréa Pedrosa. Olá, estamos iniciando essa nova tarefa, é com muito prazer que nós vamos falar sobre esse assunto. Eu já trabalho há 30 anos nessa área, é uma área muito peculiar, muito detalhista, precisamos que vocês tenham bastante consideração, bastante detalhamento nesses estudos, porque ela envolve todas as áreas da organização. Eu sou psicóloga de formação, como Silvia, e decidimos conversar para que vocês possam entender de uma maneira muito prática e muito tranquila tudo o que concerne a essa nossa área de cargos e salários. Andréa, qual seria a importância da implantação de cargos e salários dentro das organizações? Todas as empresas precisam de uma remuneração. A Venato, como vocês já estudaram, fala muito dessa questão da recompensa. Todo profissional precisa ter uma recompensa do serviço prestado, seja ele prestado em termos de qualificação enquanto trabalhador, seja ele prestado em termos de prestação de serviço como pessoa jurídica, e até mesmo de cooperados e autônomos, que essa é uma realidade que hoje está no país. Então, os analistas de recursos humanos, toda a estrutura de recursos humanos precisa estar preparada para essa modalidade. Como iria se dar a diferença de uma empresa pública para uma empresa privada, a implantação desse processo? A diferença básica está referenciada à legislação. Tudo o que se possa fazer em termos legais vai ser feito tanto na empresa pública quanto na empresa privada. A diferença é que na empresa privada nós temos condições de desenvolver a qualificação para que o profissional tenha diferenças em crescimento. Na empresa pública, tudo tem que estar muito amarrado no plano de cargos e carreiras. Então, por exemplo, um professor, um guarda municipal, um policial civil, ele tem que ter passado por determinados procedimentos para que ele possa avançar no cargo e ter uma remuneração melhor. Então, imaginemos uma professora que ela tenha 20 anos de docência, ela vai ter gratificações, por exemplo, por estar assumindo cargos na área da administração escolar. Na área privada, nós não precisaríamos ter alguns elementos como nós temos na área pública. Por exemplo, na área dos militares, você sabe que você tem que fazer uma seleção e um soldado não passa a comandante se ele não tiver a qualificação. Existe todo o encarreiramento. Essa é a diferença principal. O cargo é diferente da função? É, totalmente diferente. Qual seria essa diferença? As funções, elas são, na verdade, as qualificações daquilo que o sujeito vai fazer, que ele vai praticar no dia a dia. Por exemplo, nós somos professoras. Então, o nosso cargo é o cargo de professor, mas as nossas funções são elaboração de aula, organização de questionários, organização de avaliações, organização de tarefas relacionadas ao suporte ao aluno. Essas são as nossas funções, que é diferente do cargo, o cargo em si é o professor, é o docente. Mas as funções, elas se diferem de acordo com aquilo que você vai fazer. Tem professor, por exemplo, que trabalha na área de pesquisa. Ele não interage dando aulas, ele dá suporte nos momentos de pesquisa, principalmente nas universidades. No modelo tradicional de uma empresa, como é que se dá o cargo de salário? Ele se dá de uma forma bastante linear, é bastante fechado, bastante claro. Existe todo um provisionamento muito fechado para que os cargos e os salários tenham uma base. Com as mudanças comportamentais, as mudanças de mercado, nós sabemos hoje, tudo o que se passa a nível mundial, em termos de remuneração, a economia, os achatamentos de salário, as organizações, elas precisaram se reinventar. Então, nós praticamos hoje no mercado a remuneração, que é uma remuneração variável, que é uma remuneração diferenciada. A remuneração dos cargos e salários, ela não corresponde mais àquela postura fechada. Antigamente, você entrava num banco, numa instituição financeira, você tinha que passar por um encarreiramento. E hoje, você pode fazer um projeto trainee, em dois anos você pode acessar um cargo de diretoria. Essa é a principal diferença, é você dar realmente ao ser humano, ao profissional, condições para que ele possa crescer e evoluir. E, obviamente, a empresa vai evoluir com isso também. Com certeza. E como é que existe, assim, dentro da empresa, funções, cargos com diferentes funções? Infelizmente, a maior parte das organizações, sejam elas pequenas ou de grande porte, públicas ou privadas, elas não têm esse cuidado, esse detalhamento. Elas ficam muito presas na questão da remuneração, no que concerne a questão legal. Mas é importante que a gente faça uma análise e um detalhamento de funções. É óbvio que você, numa empresa, você precisa absorver conhecimento para você estar apto a trabalhar nas áreas. Não é nada bom quando você chega num lugar em que a pessoa fala para você, olha, eu não posso lhe atender porque fulano não veio hoje. Isso não é bom. Mas, as empresas precisam se organizar para que a gente possa prover a área de treinamento e desenvolvimento, para que a gente possa prover a área de recrutamento e seleção, as avaliações de desempenho. Então, isso tudo passaria por essa classificação e essa análise de cargos. Muitas vezes, alguns profissionais, eles mesmos não sabem falar, não sabem definir aquilo que eles são capazes de fazer. Então, daí a importância de fazer essa análise e essa classificação. Andréia, por que a teoria de Maslow é tão importante dentro das empresas? Então, Maslow, ele categorizou, ele nos demonstrou que existe uma categorização que é muito necessária para que a gente possa imputar as pessoas profissionais e pessoas em geral as suas necessidades. Então, por exemplo, uma família, né, hoje, que tem um profissional trabalhando no município distante, a 50 quilômetros do centro da região metropolitana do Recife. Essa família, ela fica preocupada com o deslocamento desse profissional. Maslow fala disso quando ele fala da segurança. É importante que o provedor dessa família, ele saia e entre em casa em segurança. Que ele traga a sua remuneração. Que ele trabalhe em paz. Que ele consiga desenvolver bem o seu trabalho. Que ele tenha condições, quando Maslow fala das condições higiênicas, que ele tenha condições de ter uma boa alimentação, que ele tenha condições de acesso a um lugar, a um ambiente refrigerado, a um ambiente seguro, né, que ele tenha condições de fazer as suas necessidades fisiológicas. Eu, Silvia, tive a infelicidade de ter atuado numa empresa de varejo no estado do Rio de Janeiro e na entrevista de desligamento, uma caixa estava pedindo demissão porque ela tomava remédio controlado, ela precisava por conta da pressão alta e ela não podia sair do caixa para urinar. Isso é muito grave. Isso é muito grave. A teoria é clara. E a prática também. As pessoas precisam ter condições de ter uma vida digna. E não era digno não deixar essa moça sair para fazer a sua necessidade fisiológica. Isso é o básico. A gente não precisa fazer pós-graduação para entender isso. Andréia, quais os exemplos que você pode dar da área pública com relação ao cargo de salário? Olha, nós temos acesso a várias empresas públicas e de capital misto e elas fazem um excelente trabalho na área de cargo de salário e remuneração. Por exemplo, uma das tarefas que nós temos ao longo da competência é trabalhar em cima do case dos Correios. Os Correios têm uma excelente qualificação na área de carros e salários. Inclusive, na região metropolitana do Recife, há alguns anos, os trabalhadores fizeram greve pleiteando mudanças na área de saúde. Porque eles acatavam o que tinham bom salário, acatavam o que tinham boas condições de trabalho, mas eles não estavam satisfeitos com a prestação de serviço na área de saúde. Eles queriam melhora. E quando a gente fala em carros e salários, a gente fala em remuneração, não é o só salário, não é só o dinheiro que a pessoa leva para casa no final do mês. Na verdade, ela tem toda uma contextualização de saúde, de segurança, e a interferência de uma colocação como essa, de você ter um bom plano de saúde, ela é fundamental, principalmente para esse quadro econômico que a gente passa pelo país hoje. E nesse momento de crise, como isso pode interferir diante das empresas? Interfere completamente. Por exemplo, no caso da Petrobras, nós temos um caso bem específico, bem contemporâneo. A Petrobras, ela tem um plano de participação em lucros. Todos os profissionais, eles estão habilitados a receber esse plano. E por um erro estratégico do RH, em determinado momento, esse repasse não foi feito aos profissionais. Qual é a decorrência disso? Existe já uma demanda judicial. Os trabalhadores estão pleiteando essa equiparação, esse pagamento do plano que não foi pago, de participação em lucros, e as pessoas vão receber um dinheiro muito grande por um erro que poderia ter sido visto e ter sido reabilitado na época. Isso impacta claramente na economia. Um outro caso é que nós temos o salário mínimo vigente no país. Vários estados têm salários diferentes, isso é uma questão legal. E aí, infelizmente, algumas empresas usam do subterfúgio de pagar aos seus colaboradores pelo menor valor, que é o valor de salário mínimo. Isso acaba influenciando na economia. Porque, se a economia não é ventilada com a remuneração dos trabalhadores, o seu José da padaria não vai ter a remuneração dele. A pessoa que faz a escolinha do bairro não vai ter condições de crescimento. Então, os salários, as remunerações, elas operam muito dentro dessa qualificação da economia do mercado. Ok. Obrigada, Andréa, por sua participação. Estamos concluindo agora a competência 1, com essa rica entrevista que a Andréa nos proporcionou. E estamos pedindo a vocês, estudantes, por gentileza, que participem do AVA, façam suas questões nos desafios. Os vídeos estão riquíssimos em detalhes. E, por gentileza, gostaríamos que você tivesse uma participação extremamente ativa no dia a dia. Tem que mexer em alguma coisa? É. Participem dos fóruns. Nós temos uma equipe de professores altamente habilitados, pessoas de mercado, pessoas atuantes realmente na área de recursos humanos. É muito importante para nós o feedback de vocês, dar atenção a vocês, conversar com vocês na aula virtual, nos fóruns, nos desafios. E estamos aqui para dar a vocês o nosso melhor. Esperamos vocês e agradecemos. Muita paz e sucesso. Obrigada a todos. Muita paz e sucesso.